Ah, tenho certeza que muita gente queria essa vida de cachorro. Um ventilador exclusivo, garrafa de água congelada dentro da água natural para ela ficar fresca na medida. A irmã da pretinha, a Dalma Taquiara, também tem uma brisa só dela. A doutora Marina explica que o ventilador é um bom amigo dos animais nesse calorão. Já o ar-condicionado... O ar-condicionado, ele desidrata o ar, ele retira a água que está presente no ar. E aqui em Goiânia já é muito seco. Então, se a pessoa precisar realmente do ar-condicionado, que tem animais que só o ventilador não resolve, a gente precisa usar junto um umidificador. Agora vamos para o passeio. Com essa temperatura que parece que estamos abrindo um forno quando saímos na rua, a Elineide evita até durante o dia. Eu passei com os meus cães à noite, que é o período que está mais fresco. Até porque meu cão é albino, então esses cães mais claros, eles têm mais sensibilidade na pele do que um cão com pelagem escura. É, mas diferente da Elineide, muitos donos não estão percebendo que o asfalto e as calçadas estão tão quentes que podem queimar as patinhas dos cães. Muitos já chegaram com ferimentos graves no consultório da doutora Marina. Infelizmente, as pessoas às vezes esquecem, né, porque elas estão de sapato e os animais não usam nada e pisam no asfalto quente e acabam queimando os coxins, né, que são as almofadinhas da pata e chega aqui para a gente com queimaduras às vezes muito graves. Se não puder evitar o passeio entre 8 da manhã e 5 da tarde, procure sempre um caminho com sombra. Para refrescar, vale picolé caseiro. A Bela também se fartou com um de banana. E também muita água, sempre trocando pelo menos 3 vezes ao dia. Ah, e cuidado com a pelagem, tanto para gatos fofões como cães. Não é só deixar o bichinho pelado como um gato esfínx. Um outro erro que muita gente comete agora nesse tempo quente é tosar bichinhos peludos, assim como o Bob no zero. Eles acabam ficando com a pelagem igual de um vira-lata. Só que ao invés de ajudar a melhorar o calor, pode fazer com que eles sofram mais com alta temperatura. Porque o pelo, ele também confere uma proteção. Ele também é um isolante para o calor do meio não entrar no corpo. E as aves também estão sofrendo com esse tempo. É preciso deixar água fresca sempre à disposição, assim como o juca tem na tigelinha. Ah, e ventilador para refrescar as penas é um grande alívio para essas espécies. A carinha da Zefa já diz tudo.